Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um TG News e sem demora vamos para as notícias de hoje vou mostrar para você agora logo de cara meu primeiro saque no Crypto Sense tá bom se você não assistiu o vídeo do Crypto Sense ainda vai aparecer no card é esse vídeo que eu tô na página mas agora você vai ver o processo de saque beleza então vamos para a tela do celular que efetua esse saque do Crypto Sense que tá com novidade beleza agora além da Coinbase você pode sacar via Falset Pay Falset Pay também tem vídeo aqui no canal você não conhece vai lá assiste os vídeos tem certeza que vai ser de grande valia para você é mais opções é para você tá recebendo moedas aí na internet então esse é pessoal vamos entrando aqui no aplicativo Crypto Sense beleza abriu seu aplicativo esse aqui são os jogos tá bom você pode conferir todos no vídeo explicativo que eu já fiz mas não é essa a nossa intenção aqui beleza você vai clicar ali na sua fotinha e aí você vai aqui clicar aqui em conta e indo aqui em conta aqui tá todas as informações principais o número de moedas que você tem ali e clicando na setinha você vai ver todas as moedas que você pode estar trocando aí no Crypto Sense beleza o que que a gente vai fazer só lembrando eu estou gravando por cima do vídeo tá bom por isso que vai ficar meio desincronizado aí mas você pode ver que é o meu e-mail minha conta com o e-mail e etc vamos voltar aqui que eu vou fazer a gente cliquei ali na minha carinha ok mostrar para vocês aqui pessoal a novidade aí ó você pode sacar aí pela falsete bem só você ali e adicionar o seu e-mail da falsete bem tá bom mas será que eu esqueci de fazer isso não acho que eu não vou voltar lá e fazer isso novamente ou não né porque eu não vou sacar por lá vou sacar pela coinbase mesmo para fazer aquilo que eu falei para vocês que é transformar pequenos pequenas quantias em grandes fortunas vamos escolher uma moeda para gente sacar vamos lá e aí PJ vou escolher o SDC pessoal eu escolhi o SDC porque lá na 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 coinbase eu já tenho uma quantia pequena em o SDC e aí somando tudo né dá para eu fazer mais coisas com ele beleza então vamos lá analise aí as opções certinho ali a classificação né ele mostra até como é feita a classificação eu voltei aqui de novo para tentar procurar uma moedinha melhor mas eu acredito que eu vou sacar em o SDC mesmo beleza ok sem novidades cara até o Cronos tá ali ó até a moeda Cronos da cripto.com tá ali mas é isso aí já tá no SDC essa classificação tem que ficar atento com ela tá bom confere todas as informações tudo certo sacar para conta coinbase e aí é só clicar em baixo em trocar beleza tá enviando os fundos prontinho prontinho transferido com sucesso continuar jogando mas eu não vou jogar olha tá mostrando ali que tá zerado tá bom é só continuar jogando joguinhos e ganhando mais moedas tá bom então tô indo acessar ali a coinbase para ver se as moedas já caíram e aí será que caiu ou não pessoal comentem aí e vamos lá PJ vai em ativos e quem ativos e olha aí pessoal já caiu aí o meu depósito na coinbase direto do CriptoSense tem até informação sem ele ó recebeu o SDC do CriptoSense para vocês verem tá bom tudo num vídeo só então imediato imediato pagamento tá bom vocês pediu para sacar já tá caindo na sua conta beleza e é isso aí eu vou finalizando aqui indo para próxima notícia segunda notícia de hoje pessoal notícia rápida aliás uma utilidade pública para você que é usuário do navegador Brave beleza uma dica que eu vou passar aqui para vocês na verdade que um inscrito comentou aqui no vídeo onde eu tava falando sobre problemas com a vinculação do Brave Up Hold ele é uma dica aqui de como instalar o Brave do jeito certo para não ocorrer aí aquela aquela coisa chata né de estar formatando o computador e perdendo todos os Bates todos os dados e etc o Thomas Wink ele disse aí né ele comentou recomenda que todos evitem dor de cabeça no futuro instalando o Brave né no HD ou SSD separado do sistema operacional por exemplo você tem lá o seu Windows instalado no disco C você faz o disco D de backup e instala o Brave no disco D no seu disco de backup beleza onde não não perca os seus dados quando você for formatar até comentei aqui com ele convencer um pouquinho mas está em outro HD ou SSD tiver que formatar o sistema você não perde todos os dados de conexão como caixa e cookies ela explicou aqui que no caso dos cookies ficam na própria pasta do navegador ele fez o teste e tem dois SSDs instalou o breve no segundo formato Windows instalou e os dados do Brave estavam intactos muito obrigado pela dica Thomas Wink tá aparecendo aqui no TG News aproveitando aí que estamos falando do Brave pessoal vamos trazer que uma ótima notícia que a vinculação voltou eu fiz um vídeo aí falando tá tudo normal amém a vinculação do Brave voltou tá bom você pode vincular normalmente com o upload e tem alguns comentários aqui da galera o MSD Gold Miner ele comentou que que bom né ano passado teve meses que eu tirava mais de 60 bate gravei até vídeo mostrando como mas esse ano como está tudo muito estranho com as atualizações do Brave tem uma boa caída mas estamos indo ótimo vídeo agora podemos poderemos conectar mais dispositivos sem aquele problema de limite chato valeu muito obrigado aí pelo comentário outro comentou que bacana é o Felipe e ansei ele falou que para mim bom por aqui voltou também fiz a conexão das carteiras essa madrugada e postei isso há quatro dias atrás já respondi ele também de bater um papinho legal aqui muito obrigado Felipe e ansei agora o Eduardo Santos pessoal ele não tá muito feliz ele falou que olha só lixo esse Brave pagou direito no primeiro mês agora os ganhos que eu tive em maio foram 11 Bates eles vão pagar 2.6 e jogaram o resto para ser pago em julho olha pelo menos o seu foi jogado para ser pago em julho cara e muita gente que pede imagina eu falei aqui para ele é super não respeito eu penso que o que eu recebo é lucro pois em outro navegador eu não estaria recebendo nada eu desejo sucesso a ele bateu um papo aqui e eu continuei respondendo ele aqui com toda educação e tentando elucidar a cabeça dele né que deve estar decepcionado aí e tantos Bates perdidos mas eu comentei aqui com ele aqui para ver se ele poderia entender o meu ponto de vista eu acho que o Brave é uma das sete maravilhas do mundo pessoal você usa o Chrome usa Mozilla vários navegadores que não te pagam e o Brave você faz tudo que você tem que fazer e ainda recebe cara quer coisa melhor que essa mas é isso aí pessoal cada um com seus pensamentos cada um com seus problemas né e a terceira notícia de hoje pessoal a Bárbara Lins ela perguntou aqui se eu poderia explicar como é que faz saque no site do Easy Hits for you você não conhece o Easy Hits for you é uma ótima oportunidade para você estar aí ganhando tráfego ganhando referências ganhando inscritos um site de de troca de tráfego tá bom divulgação etc e olha só eu respondi ela aqui pessoal mas acho que o YouTube tá apagando aí os meus comentários mano que raiva que raiva bicho respondi duas vezes ela e as respostas não estão ficando mas ok vou responder em vídeo agora aqui para Bárbara Lins é São Bárbara espero que você assista esse vídeo tá bom porque eu respondi duas vezes e não ficou é vamos lá como é que você faz o saque do Easy Hits for you esse não é o meu foco com essa plataforma meu foco aqui é só mesmo divulgar os meus produtos sites referência etc mas se você quer usar para sacar primeiro você tem aqui que ganhar os dólares tá bom já vim aqui em offer e aí a você vai ganhar dólar através dessas opções aqui ó por exemplo a pessoa anunciou aqui um vídeo do YouTube ela tem a opção de escolher aí moedas banners cadê tem banners aqui também ou dinheiro né o dólar para tá bonificando aí assistir o vídeo dela ou produto que ela tá anunciando e aí você vai ganhando isso eles vão vindo para cá olha só você vem aqui em estatísticas aqui embaixo money e aqui você tá vendo ó eu tenho três centavos na verdade 30 centavos de dólares aqui na minha conta pela minha conta já passou aí um dólar e 26 isso com três quatro anos que eu tô usando essa plataforma e aí pessoal para você poder sacar tem que clicar aqui em cash out só tem um problema para você sacar tem que ter no mínimo cinco dólares tá bom cinco dólares você pode sacar o dinheiro aqui do easy hits for you mas como eu disse esse não é meu foco então não foquei em ir atrás do tiro até porque o dinheirinho aparece raramente na plataforma tá bom eu meu foco aqui é só ganhar créditos é a banners e textos só para fazer divulgação mesmo isso aqui vai vindo aos poucos e quando vem eu faço o seguinte pouquinho homem quando ele vem para cá eu troco em créditos tá vendo só você clicar aqui e converter e aí vai aparecer aqui ó olha só atualizar a página aí ó 119 créditos para você utilizar nas suas divulgações aqui no easy for you mas se você quer focar em tentar ganhar dinheiro dinheiro fique à vontade e esse é o processo de saque tá bom aqui você tá na home estatísticas money e cash out beleza é isso pessoal muito obrigado por ter assistido e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí